A gente começamos uma semana importante aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa entra em pauta amanhã, terça-feira, o projeto do empréstimo do Banco do Brasil, mas associado à venda, à privatização da CEDAI, a nossa companhia de água e esgoto. Enfim, é mais uma manobra do governo do PMDB, do governo Cabral, Pesão, e toda a sua base aqui para privatizar a CEDAI, para tirar uma empresa altamente lucrativa que o próprio governador Pesão era contra a privatização, que o mundo inteiro entende que água e esgoto devem ser público, porque é um interesse fundamental, isso está acontecendo no mundo inteiro, inclusive em alguns casos de reestatização da água e do esgoto, aqui a gente vai no sentido contrário, tentando mais uma vez transformar tudo em negócio. O que o governo Pesão está querendo com isso é salvar o seu pescoço, um governo com uma quantidade enorme de crimes de responsabilidade, que deveria ser cassado, que deveria sofrer o impeachment, ele tenta recompor uma maioria distribuindo cargos, não fez economia, por exemplo, cortando as secretarias que ele anunciou, que faria, pelo contrário, hoje um deputado virou secretário de cultura, o outro virou secretário de agricultura, está distribuindo cargos, o que encarece, o que custa, mas por outro lado tira o restaurante popular dessa população, tira o aluguel social, atinge os mais pobres, mas faz acordo com as suas bases para não perder o seu pescoço, para não perder o seu governo. O que ele pretende com esse projeto, que entra em pauta amanhã, não é salvar a economia do Estado, mas é salvar o seu governo, marcada por tantas denúncias de corrupção. Por isso o PSOL luta contra, o PSOL está do lado do servidor público. Aliás, os servidores estão marcando um ato importantíssimo aqui para a porta da Assembleia, dia 7, 8 e 9, terça, quarta e quinta, meio-dia, tem ato dos servidores na porta da LERJ. É muito importante que você, da sociedade, sendo ou não servidor, possa vir, possa estar presente. A gente quer que seja um ato pacífico, um ato forte, um ato que derrote novamente o governo. Ano passado, no final de 2016, essa manifestação derrotou o governo, aquele pacote de maldade do pesão foi derrotado. Agora ele volta pior ainda, tem uma série de medidas que não serão votadas essa semana, mas em breve virão, dependendo desta votação, de terça, quarta e quinta, e que vão prejudicar ainda mais o servidor, tirando o concurso público, enfim, aumentando o desconto previdenciário, aumentando as taxas sobre esse servidor e já a população mais pobre prejudicada também com essas medidas. Enfim, esse governo deve ser derrotado. E aí fica uma solicitação, que o servidor público venha, que o servidor da área da segurança, o policial civil, o policial militar, o bombeiro, o agente penitenciário e também os outros da saúde, da educação, venham, compareçam aqui. Mas o que a gente gostaria também de pedir é que a arma utilizada aqui não seja a arma de fogo, que tentem evitar trazer sua arma de fogo, mesmo tendo porte, mesmo sendo policial 24 horas. Na hora da manifestação, a nossa arma tem que ser a democracia, tem que ser a nossa capacidade de união das categorias, tem que ser a nossa voz, tem que ser uma quantidade enorme de pessoas aqui. E aí a gente também pede para que o comando da polícia militar tenha responsabilidade, para que o batalhão de choque que vai aqui, enfim, proteger o palácio, essa versão, na verdade, contrariando o interesse público, não use a força de forma como vem sendo feito nos últimos tempos. Que a gente possa ter esse servidor público da polícia militar que também está com seu salário atrasado, também não recebeu o décimo terceiro, também está com um salário que não consegue pagar suas contas. Eu preciso entender o que está acontecendo do lado de lá. Eu sei que a polícia militar tem que cumprir a sua função, mas a gente não precisa de mais conflito. O ato dos servidores é um ato de democracia, é um ato justo, é um ato necessário. Esse governo precisa ser derrotado. Então o que a gente pede é o bom senso. O que a gente pede é que cada um da sua função seja do lado de lá manifestando, seja do comando da polícia militar, do comando do batalhão de choque principalmente, que tenha responsabilidade nas suas atitudes, que imagine que tem vida de todos os lados lutando, às vezes, pelas mesmas coisas, pelos mesmos interesses. São todos servidores públicos, que a arma seja a arma da democracia, seja a arma da participação política e efetiva que a gente tanto precisa de um governo mais justo, que não é esse que está aí. Até lá, a gente se encontra no ato. Legenda Adriana Zanotto